Vamos então dar a partida aqui no Mercedes EQC. Mas é hora de finalmente a gente conhecer e experienciar a BYD, sim, não é BID, como muita gente fala, é BYD a sigla em inglês para Build Your Dreams. Será que os chineses construíram um sonho atraente? Bora conhecer! Rapaz, que bela sala de estar temos aqui no BYD 10. Se escreve TAN, mas eu estou pronunciando TAN, que é a pronúncia em inglês, não sei se estou correto. Parando um pouquinho aqui antes de entrar na pista, vocês percebem que a gente tem sim uma estratégia bem diferente dessa estratégia que eu citei antes da Mercedes, de fazer a coisa o mais familiar possível. Aqui o BYD tenta ser bem diferentão com essa grande tela que parece um iPad colocado no painel e ela tem algumas peculiaridades, as principais. Primeiro você pode girá-la, como se fosse o seu celular, ela também tem o controle e se verticaliza. Então, não sei muito bem a vantagem disso, é legal para você mostrar para os amigos, mas na prática ela continua aí mantendo mais ou menos as mesmas funções. E outra coisa que o pessoal da BYD está sempre fazendo questão de ressaltar é que você tem aqui, você vê que a interface é bem amigável, né? Parece mesmo um iPhone super user-friendly, né? Amigável ao usuário, mas se você vem aqui no modo câmera, você pode fazer selfies aqui, fazer fotos dos seus amigos aqui, da galera dentro do carro. Então, uma das muitas peculiaridades aí que a BYD está colocando no TAN, justamente para dar, ou TAN, justamente para dar essa sensação de novidade, né? De alguma coisa mais futurista, mais tecnológica. Vou colocar aqui em D. Em ambos os carros a gente tem marcha única, vocês estão ouvindo aí um... Parece até uma ventania, o BYD ele tem uma assinatura sonora bem distinta e principalmente é engraçado que você ouve bem ela de fora do carro. Até no meu uso diário do meu Volvo XC40 híbrido plug-in, né? Que não é um carro 100% elétrico, eu sinto às vezes um pouco essa dificuldade no trânsito de São Paulo ali, no meio de motoboys, pedestres e tal. O carro não fazer barulho, às vezes não chama a atenção das pessoas que estão circulando tanto assim, né? Então é legal ter essa assinatura sonora bem pronunciada. Vamos lá! Quem diabos é a BYD que possivelmente você nunca ouviu falar antes? Eu confesso, confessei já aliás no início dessa matéria, que eu nunca tinha guiado um BYD. Mas a BYD não é pouca coisa não, não é cachorro pequeno não. É uma marca que está focando em carros elétricos já há bastante tempo, chegou aqui no Brasil com carros elétricos comerciais principalmente e agora está se lançando não num segmento de carros elétricos de volume e sim no segmento de carros elétricos. Só que ela não chegou no Brasil ainda, você não pode sair hoje de uma concessionária BYD com o seu BYD TAM 0km. Os carros vão chegar no Brasil, tanto o TAM, que é o SUVzão aqui, quanto o Sedan, seu irmão Sedan, que é o HAN. Aí sim a pronúncia chinesa se justifica. Ambos vão estar disponíveis aí no primeiro trimestre de 2022 no Brasil. E a gente não está acostumado com esse posicionamento aí de marca chinesa se colocando como marca de luxo, né? Mas é o que a BYD é lá na China e vai ser, pretende ser aqui no Brasil no mercado de elétricos. Quanto vale o show? Ainda não tem previsão de preço exato. A única coisa que a BYD está falando é que o TAM vai custar entre 400 e 500 mil reais. Considerando o que está acontecendo na economia brasileira no momento, vamos pegar a régua de cima. A régua de 500 mil, já que esse carro só chega no Brasil daqui a 3, 4 meses. Ainda assim estamos falando de 130 mil reais a menos que o Mercedes EQC 400. Acionando o modo Sport, como bom chinês, o BYD pretende entregar mais por menos. Ele entrega mais potência, são 517 cavalos com menos torque, são 69 quilos de torque. Aqui o EQC, o BYD traz dois motores, um no eixo dianteiro, outro no eixo traseiro. Então também é um carro com tração integral ao natural. Bora fazer mais uma aceleraçãozinha, que é sempre legal no carro elétrico. Já só no meu termômetro aqui de assento, já digo que ele não acelera em 5 segundos, como o Mercedes, a aceleração leva um pouquinho mais. Mas eu diria que o patamar dos materiais internos aqui, talvez o mesmo de um Peugeot 3008, por exemplo. Apesar de a gente ter sim, aqui alcântara e bastante couro, até couro em cima do painel. Mas deixando claro, não é a mesma prateleira aqui de qualidade dos materiais e acabamento interno do Mercedes, mas é sim um carro que parece ser muito bem construído. Eu falo isso sempre, quando a gente está num carro zero quilômetro na pista, tudo parece sempre muito bem construído. Mas com um visual também bastante atraente, é um carro que não tem de forma alguma aquela aura que antigamente se costumou atribuir no mercado brasileiro, né, de carro chinês. Agora vamos carregar um pouco de velocidade aqui no curvão e ver o que o BYDzão nos entrega na reta. A Mercedes a gente freou a quase 140, estamos chegando aqui 135 na freada. Então o meu termômetro de assento ali, o meu popular bundômetro estava certo, o TAM anda um pouco menos sim do que a EQC. A questão de um milhão de dólares, ou na verdade de mais ou menos 500 a 600 mil reais, é o que dizer para os seus amigos quando você optar pela compra de um BYD ao invés de um Mercedes. Bom, o lado bom é que você pode convidar dois amigos a mais aqui para convencer porque você optou pelo Build Your Dreams em detrimento do Mercedes. Qual seria a sua opção? Entra lá em automaistv.com.br para acompanhar tudo de novidade do mercado brasileiro. Deixa aí o like e o comentário nesse vídeo, afinal, se fossem os seus 600 mil ou 500 mil reais a serem eletrificados, você bateria um fio para a China ou para a Alemanha? Valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.